Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo. Como diria a nossa querida Inicita Barroso, Bastião do Brás, Bastião do Brás, quantas saudades você me traz. É que eu preciso comprar mais blusinhas, ok? Murilo... Falando em Brás, quer dizer, sais, cais, faz, mais, pais, leme, Fernanda, Lima, Peru, Natal... Ai, óculos. Eu tava precisando comprar um óculos novo e eu acredito que óculos é uma coisa muito importante, assim como perfume. Porque ambos criam uma identidade com o usuário que as usa e faz uma pessoa lembrar ou repelir você. Eu levo essas escolhas muito a sério. Então esses dias eu tirei um dia inteiro pra poder escolher um óculos, andar por lojas de marca e escolher algo que reproduzisse em acrílico a minha personalidade marcante. Não achei, mas eu fui na 25 de março onde eu achei uma portinha de caminhão que você entra, meio geladinho assim, pra não desbarrar ninguém, e você, quando você tá lá dentro, você vê um mundo de óculos de vários tipos. Eu fiquei ali um tempão olhando vários tipos de óculos em lojas diferentes e também treinando meu poder de persuasão, mas falhando sempre. Daí encontrei um que correspondia a todas as... Daí encontrei um que... Daí encontrei um que correspondia a todas as expectativas que eu tinha. Ele era preto por fora, portanto discreto, mas tinha lente de degradê, portanto tá fora. Eu não queria mostrar pra vocês porque eu não gosto de ficar ostentando coisas, mas vou mostrar sim porque eu gosto. Ih, gente, quebrou um negócio aqui. Caiu a lente aqui. Como é que quebra aqui, gente? É aquele ditado, né, gente? 10 reais no... Tá bom, então, gente. Raios UV são uma lenda urbana, tá? Não conheci ninguém que tivesse. Se você se inscreveu no canal do YouTube e na página do Facebook, fique ligado que essa semana uma pessoa muito especial vai aparecer na sua vida e vai te falar uma coisa muito especial. Meus sonhos a óculos na cabeça. Uma boa semana a todos. Será que nesse caso é um óculo? Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Murilo fala sobre coisas que ninguém perguntou. Monstro. Monstro.